Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, com a beta fechada aqui do The Division 2 Estou jogando aqui no Playstation 4, também está disponível para o Xbox One e também para o PC, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição, para vocês tentarem se cadastrar ainda, não sei se ainda dá Porque essa beta começou hoje, né, dia 7, se eu não me engano vai até o dia 11 Então tentem aí, mano, tentem aí, porque tentar não gasta nada, tá? Bom, infelizmente não temos ali o jogo em português, né, mano? É, claro que quando o jogo for lançado ele estará dublado, eu acredito que é dublado e legendado Ou com certeza legendado ele vai estar, mas nessa beta não temos legendas em português Então é uma pena, mas vamos embora Só vou ver, é confirmar, temos francês e inglês ali Sei lá, eu acho que o Brasil depois dos Estados Unidos seria o maior mercado de games, né, mas Os caras continuam a... Eu não vou falar que não ligar para o Brasil, porque como eu disse, o jogo final vai estar em português Mas, mano, poderia ter também, né, não custa nada colocar aqui Eu tivesse colocado essa beta em português Bom, vamos colocar aqui o diálogo Colocar atualmente o diálogo aqui mesmo Pode ser assim, está de boa Um pouquinho mais de contraste ali Show, mano, aqui em relação a isso está tudo de boa Bora aqui voltar, acessibilidade Bom, de resto não tem mais nada para mexer E vambora, como que eu inicio aqui agora, hein, mano? Nova agente, vambora Vamos criar aqui o nosso agente E vamos ver como que está Esse The Division 2, essa beta Eu fiz série, né, The Division 1, está aí no canal, mano E é um jogo que eu gosto bastante, mano Eu não sou muito, muito fã de jogo de tiro de terceira pessoa Mas jogos como The Division, como Just Cause E alguns outros eu acabo gostando bastante Mesmo sendo aí em terceira pessoa Muito legal você jogar The Division com amigos, né No modo cooperativo Na verdade, é um jogo feito mesmo para jogar No modo cooperativo, claro, na minha opinião Mas bora lá, mano Esperar aqui o loading e começar o jogo Beleza, podemos escolher nosso personagem Mulher ou homem Vou colocar o homem aqui Vamos ver aqui no random Tô demorando demais até para escolher um Bigodão? Bigodão não tem tatuagem, mano Pegar um com tatuagem no braço ali pelo menos Mas é que tatuagem no pescoço, né Eu curti, mano Vamos com esse mesmo, confirmar e vambora Nós tomamos as coisas por conta Nós esperamos café na manhã Nós esperamos Wi-Fi Quando essas foram tomadas de nós Nós esperamos Quando as comunidades se tornaram O trens se pararam e o internet se tornaram Nós esperamos Mas quando as farmacias foram lootadas E os hospitales se fecham Asthma se tornou letal E com nenhuma polícia para proteger você Você criou uma arma? Você criou um amigo? Algunos esperamos Nós somos uma espécie de resiliente Quando nossa sociedade colabora Nós encontramos formas de continuar E agora, pela primeira vez em séculos O que nós queremos É também o que nós precisamos O que nós precisamos Mas nós não estamos sozinhos Um um bom povo Que nós nos proteger E salvar o que remains Eles nos unem Lembrem-nos de que somos uma pessoa Eles são a nossa esfera E a nossa luz Mas se essa luz fornece Quem pode nos salvar então? 2 missões principais vamos ter nessa beta e 3 missões secundárias, se eu não me engano é isso mano, só confirmar aqui Exatamente, 2 missões principais disponíveis, que é o Grand Washington Hotel e o Jefferson Trade Center Vamos poder chegar até o nível 30 aqui nessa beta e teremos também acesso a algumas missões secundárias, no caso 5 missões secundárias nessa beta aqui Além de muitas outras coisas, zona morta e tudo mais, para quem jogou The Division 1 já está ligado, eu fiz série aqui do The Division 1 Vou deixar a playlist aí na descrição, caso eu lembre Bom, então estamos aqui em Washington, Washington completamente devastada, destruída E é isso, vamos embora, vamos seguir aqui o objetivo Ó, já encontramos um loot aqui Que é no caso ali uma mochila Mochila talvez para pegar mais coisas né, para carregar mais coisas Bom, tenho quantas armas aqui, tenho uma pistolinha véia Ah, eu tenho também uma peça de submachine Mais um loot Boa, vamos avançando aqui Claro, com muito cuidado, pois Olha, um veado Um veado ou um cervo? Acho que é um cervo isso né Que da hora mano Que da hora Tô ouvindo barulho hein mano Não sou eu andando É um outro barulho Tem alguma coisa para pegar por aqui Bom, aqui dentro provavelmente deve ter alguma coisa Mas não é possível Temos aqui ó, mais loot Bom, tô pegando os loots, mas somente para ganhar XP ali né, pelo jeito Não tá adicionando nada ao meu inventário, pelo menos eu acho que não E o loot não se destaca né, tanto Mais um loot aqui ó Ah, estamos ganhando XP ali, pelo menos Até que eu não peguei Agora sim ó, pegamos ali uma máscara Já vamos equipar ela, show mano Eu equipei ou joguei fora? Acho que eu equipei né Deixa eu ver se dá para ver o menu ó, temos aqui o mapa Ah, então temos as áreas aqui ó Aqui é level 2 a 7 Aqui 4 a 8 Aqui 25 a 29 Aqui temos a zona, zona negra né, que chamavam Grande o mapa Mano, essa beta tá gigantesca Acho que tem Não vou lembrar agora, mas são 50 gigas mano Algo em torno de 50 gigas É muita coisa Tá, deixa eu ver aqui Não sei se eu equipei minha máscara ou não Essa aqui é, essa é a máscara que eu equipei? Pode ser né Vamos aí, avançar mano Isso tudo eu vou descobrir Eu vou fazer uma live hoje Tá, hoje teremos live do Fórmula 2018 É, no Xbox One Então se você corre no Xbox One e quiser correr a partir das 8 Vamos estar lá Coloque só aí o nome nas comunidades Tem um post aí, vocês vão colocar o nome nessa Nessa lista aí E após a live eu vou fazer uma live aqui do The Division 2 Tá Dessa beta, jogando essa beta fechada Cara, que lugar louco esse mano Parece que era uma Um parque De Natal Mas claro né, foi totalmente destruído Devastado Sem nenhum inimigo por enquanto hein Cadê meu Papai Noel aqui ó Opa, vozes Os caras ali na frente Eu tô ouvindo alguma coisa aqui atrás Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tô ouvindo alguém Batendo, chutando, pisando Parece Será que eu tô muito louco? É, eram parques aqui mesmo né Um parque com a decoração toda de Natal Tô dando uma Uma olhada a mais aqui Acho que eu tô viajando mesmo mano Esse barulho de pé Aqui ó Sabia mano Que tinha alguém chutando alguma coisa Não já foi mano Recarrega, recarrega Boa mano Tem como pegar as armas deles Não tem como pegar Não tem como pegar munição E o carinha aqui tá morto né Mortar Não tem uma marquinha de sangue o cara Parece que tá morto Vambora Eu ouvi um barulho de alguém chutando mano Tinha certeza Olha o ursinho da Coca-Cola aqui Tá, são mais dois ali na frente Vou dar uma flanqueada aqui já Tá olhando pra lá ou pra cá? Pra cá Tem três na verdade ó Matar aquele, falta pouco Boa Tem um granada também mano Posso usar No o que mano Boa Soltou um ruxo aqui em cima Vamos ver o que é Ó Tirou o teu ali na frente É um colete Boa Pegamos aqui o colete Muitas pessoas mortas Por aqui Bora avançar Eu vou flanqueando aqui mano Não sei o que me espera Ali na frente Enquanto isso Enquanto isso Vamos procurando Loots Bom Esse gás Eu tô com a máscara Eu não tô com a máscara Eu tinha que equipar Minha máscara Eu tô achando Que aquela hora Eu joguei fora a máscara Em vez de equipar ela Porque pra mim Aqui não aparece Isso daqui seria o que Essa aqui é a máscara Boa Agora sim Tá equipado o bagulho E o colete Eu preciso fazer a mesma coisa Será Deixa eu ver Colete Não parece ser um colete Isso Esse sim é um colete 397 410 Tem um colete Mais forte aqui Esse jogo Mano Tem muitas Características De RPG Então podemos mudando Conforme vamos encontrando Coisas melhores E aumentando o nível Vamos pegando coisas melhores Galera aqui Vou fazer o seguinte Mudar aqui minha arma Pra não gastar munição Vamos mudar a arma Ah achei Só tem um ali Agora pra eu matar Bom Tem um roxinho ali É a casa branca Exatamente É a casa branca Ali mano Ai granada Tem que ver depois Ali a granada Matar aquele Vou jogar uma granada Ali em cima Ó Só tirar a parada Ali Pela vida É isso Queima maluco Queima mano O roxinho tá queimando Se me ligar com essa granada Mas não tô vendo Quando a granada é jogada Caraca Puta gente Maluco Ó Jogam certinho As granadas Calmou Calmou Mesmo com máscara Me deu uma zoada Vai vir alguém Pra cima Será Pô Essa arma Tem essa submachine Tem pouca munição Tem 30 No pente Apenas Tem mais um ali Escondido Ó Ok Da granada Explodiu Boa Já mais uma granada Ali eu acho Tiro doido Da porra Amado Minha vida já era Essa foi a última vida Dá pra subir aqui Não dá não? Sempre confundo O X com o B Nesse jogo Tá Vamos lá Calmou Recarrega Recarrega É a granada de gás Na verdade Que eles estão jogando Jogou uma granada Só letal mesmo Boa Foi Entra na casa branca Exatamente a casa branca Ali ó Vamos pegar os loots Aqui Granada Vamos pegar Pegar tudo Mano Isso daqui é o que? É vida Boa Munição Show Os caras ali Que estão dentro Da casa branca Não ajudaram muito Não né Mas beleza Estamos aí pra isso Vamos entrar aqui Na casa branca E ver o que rola Que louco É atira em mim não Beleza Então estamos aqui Na zona segura Exatamente aqui A casa branca Aí a localização Está ali ó Base de operações Saltgate Área restrita Podemos olhar o monumento Da hora hein mano Casa branca Descoberta Boa coisa que você Chegou quando você Chegou Tem algum item Por aqui Será Pô Mas essa mulher Estava de sniper Atirando pelas costas Não é Não é Veio uma sniper Está com uma puta De uma mira Não me ajudou muito Negócio solar Placas solares Quilzão morrendo ali Não posso fazer nada Tia Eu não sou um médico Eu sou um guerrilheiro Então aqui é onde É A nossa base Base mesmo Baú onde podemos Guardar as coisas E tudo mais Aqui também Provavelmente vamos ter A loja onde podemos Comprar Armas Munições Equipamentos E muitas outras Coisas também Que é isso aqui Vamos coletar Coletar a porra toda Aqui Vamos lá Para o objetivo Para falar ali Com o coordenador Tem mais nada Para cá Aqui é a área médica Parece Ambulatório Muita gente ferida Muita, muita gente ferida Vambora Isso É você Bem-vindo ao DC Eu sou Manny Eu run coms Eu acho que a Divisional Alert Brá-te aqui É muito feliz de ver Deixa eu mostrar Exatamente como Nós estamos Amém Ever since O JTF Imploded A cidade Has become Um Playground Para murderous Fuckheads Tem algumas Factions E um A gente tem um monte de botão de feeders Suckin' up o que os big dogs miss Um monte de cifras de cifras Estão ainda mantendo contra toda essa Vilaquia Eles precisam de mais ajuda do que nós pudemos Para dar, especialmente desde que a rede de divisão Ficou escuro Um, isso é Kelso Ela é uma das últimas agentes sobreviveadas no DC Ela está operando no cifras de cifras Em uma missão de prioridade Você deve ir e ver com ela Se alguém sabe como pegar esses sistemas Back online, é ela Oh, e, ah, introduz-se-se aos locais Enquanto você está nisso Você vai para eles saber Há um novo sheriff na cidade Beleza, nossa, mano O ambiente selvagem Aqui os animais Já vimos ali um Um seiro, né, se não me engano Agora uma águia Ali já estão com os inimigos Corre não, maluco Essa arma não é a melhor Sem mira, não, mano Mas Aqui é player, não Aqui não é player, não É NPC Eita, mano Boa Eu gosto bastante do mapa, velho Quando tem inimigo desse jogo Preciso ajudar o cara aqui Qual é que é? O cara correu, mano O cara vazou Vambora Sempre procurando loots, né Ó, exatamente aqui, ó Level 2 a 7 Até a trilha sonora Já deu uma Uma modificada aqui Corre não, maluco Dá uma coronhada nele Ó a dengue Ó a dengue aqui, mano Só lodo, né Virou lodo já Olha aí O cara morreu aqui na maca Caraca Tá feio o negócio aqui, hein Ó, muito inimigo por aqui, mano Muitos Jogou uma granadinha ali, viu Nossa, que cuzão, mano O cara não morreu, mano Pegou fogo ali, mas O cara não morreu Calmou, recarrega Boa A jogabilidade desse jogo, mano Eu acho muito, mas muito boa Como eu falei no começo Eu não sou um fã de jogo de terceira pessoa De tiro, né Mas esse, mano É muito bom o que a Ubisoft fez Com a jogabilidade desse jogo O combate, né Ó, ali eu não peguei loot Porque não tinha, né, mano Não tinha um sim, eu acho, hein Acabei lembrando Depois que eu passei ali Eu acho que é um loot Aquilo ou não Não é um post Que legal O loot, quando tem loot Ele fica pra cima Uma marcação pra cima Que é muito bom também Mas somente loot Quando nós matamos Algum NPC Algum inimigo Tamanho do rato, velho Parece um cachorro o bagulho É tão grande assim também, né Ó aqui, ó Mais um servo Será o que é isso? Ali na frente Tem muitos inimigos Tem nada pra explodir? Tem uma granadinha ali no meio Elas não enxergam muito bem, não, né Deixa eu testar a torreta depois, mano Não gostei dessa granada, não Tá vendo, ó Quando a gente mata E tem loot, ó Fica essa marcação alta Não sei que tenha matado Aqueles outros dois Eu acho que foi isso Eu matei aqueles outros dois E tinha mais um ali Pode ser Bora avançar Hoje já saiu aí o vídeo Do Fórmula 1 2018, tá Já voltamos aí Do Fórmula 1 2018 Eu não sei Eu tive que operar aqui a boca Então eu tô com pontos Por isso que não tá saindo Não estão saindo tantos vídeos assim Nada, mesmo possível Eu vou soltando aí, mano Nem era pra vir pra cá, né Acabei vindo Vou pegar esses loot E vou vazar É um loot ali Esse tava bem destacado, hein, mano Caraca Falei que não Não se destacavam tantos, né Quanto Quando eram inimigos O gráfico do jogo Também tá Sensacional, né, mano Tá bem igual O The Division Tá, mano Mas isso pra mim Não é ruim, tá ligado Bom, ali são os amigos Aqui são os inimigos Chegar flanqueando aqui, ó Ó, foi por causa de vocês Aí, mano Peguem eles Peguem esse cara aqui Tem mais um ali Nível 2 Na cabeça Direto Boa Tem um loot pra cá Os caras chamando aqui Isso aí, mano Resistência, cara Isso aqui não era nada, não Eu vou deixar pra pegar loot Fazer essas coisas Na live lá Que vamos jogar mais na live Peguem as coisas que estão mais próximas aqui O que é isso aqui? O que é isso? É fácil de defender Isso é isso Uma transmissão, né Mano, esse jogo não é um jogo fácil, velho É um jogo bem complicado, né Porque, como eu disse, tem áreas Você precisa estar muito forte ali Pra conseguir chegar Amigo, né Inimigo, hein Inimigo já é inimigo Nível 2 Mais um ali, ó Esses caras aqui do nosso filme Não matam ninguém, né Tem cara atrás também, mano Fica de olho aí Boa, granada Boa, atrás não é ninguém, não Ok, ok, mano Só vamos A galera relatou aí alguns problemas De caírem, né Os servidores Tá jogando, nada cai Então se isso acontecer É que vier acontecer aqui no vídeo Eu encerro o vídeo Tá, e continuamos na live mesmo Beleza? Ele é chamado Odessa Sawyer Prova de ficar na boa parte Tá, exatamente aqui a missão, ó Do amigo aqui, né Safe área, área segura Alguns novos personagens Vamos procurar por essa tal de Odessa Será que tá essa Odessa? Vamos lá falar com ela Vamos lá falar com ela Tá, então, uma nova base Então já vimos as duas bases, né Que temos aqui por enquanto Vamos lá falar com ela Se você procurar por agent Kelso Eu sei que você tem seus próprios problemas Para lidar com Mas aqueles hyena Mães levam a minha pequena Para me Se você pudesse ajudar Eu vou estar em sua conta E eu sempre pago minhas trânsito E eu sempre pago minhas trânsito E eu sempre pago minhas trânsito Bom, acho que essa missão Já tem como fazer co-op Se eu não me engano Deixa eu ver Ah, já tem, ó Já podemos convidar os amigos Então, galera Eu vou deixar essa Essa missão para fazer na live, então Tá, como eu disse O link vai estar aqui nos comentários Dê uma olhada aí Bom, galera Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Eu não vou dar meus vereditos E nada sobre o jogo, mano Porque é uma beta ainda Mas, mano Eu gostei Eu gosto muito do The Division, então Sou meio suspeito, né Para falar Como eu disse Não mudou tantas coisas Olha o gráfico um pouquinho melhor Mas É isso, mano É isso O The Division 2 Tem que seguir mesmo Na minha opinião No mesmo formato Aí do The Division 1 Então hoje Nos vemos aí na live Tá, à noite E claro, né Quando sair o jogo Ele for liberado No dia 15 de março Eu vou trazer série Aqui para vocês Beleza Mas, bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Olha, só fui falar, hein, mano Só fui falar Ainda bem que eu tremei agora o vídeo Caiu aí os tremedores Mas, mano Não uma beta, né Acredito que eles vão corrigir isso Para a versão final do jogo Mas, bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like É um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso você é inscrito Quem tiver o jogo aí Na beta fechada E quiser jogar a noite Com nós Mas é só chegar também Beleza Então é isso Valeu Falou E aí E aí